A Codificação dos Dragões, parte 15 O desafio dos dragões são poder questionar, duvidar de tudo o que fomos ensinados a acreditar A vida é uma surpresa e cabe cada um viver, apreciar essa nova surpresa Muitos vão oferecer inúmeros caminhos, inúmeras verdades Mas todos vão trazer divisões e são casos da ciência, filosofia, das religiões, das políticas Dos crentes e descrentes, dos agnósticos e dos ateus Todos vêm com a voz da verdade Porém, será que todos estão abertos para ceder e conhecer o diferente? Será que todos estão dispostos a sair da arrogância, da prepotência, do orgulho famigerado E conhecer outra forma simples de viver, de ser, de criar e compartilhar? Será que vomitar a verdade em todas as horas e em todas as situações de maneira radical Traz algum benefício com a racionalidade ou a lógica criteriosa? Pois é, viver e compreender os dragões não é crença, não é limitação, não é dogmas Não são regras, normas ou tabus Logo, são experiências unilaterais, multidimensionais Fornecendo qualidades, amor, humildade, reciprocidade, prazer sem desequilíbrio e sem exageros Mas, tão somente o silêncio, a atenção, a harmonia, integridade Pautado na criatividade e compaixão Sabedoria no rico conhecimento que entrelaça no mundo espiritual Sendo arrojado, sem restrições, sem equívocos Nos ensinamentos rumo à liberdade Depensar, sentir, agir, definir no que sente vontade Esses são os primeiros passos para a luz dos dragões Ou seja, afrouxamento para transmitir a verdade Sendo que... Duzentésima primeira pergunta Qual é a origem dos dragões? Mundo espiritual Duzentésima segunda pergunta O que fazem os dragões? Trabalho nas mais variadas dimensões Duzentésima terceira pergunta Da onde vem os dragões? Vem da dimensão espiritual chamado Iti Duzentésima quarta pergunta Quem são os dragões? São seres de alto padrão vibratório Que auxiliam na manutenção da natureza Do universo e dos mundos paralelos Duzentésima quinta pergunta Uns dizem que dragões são da terceira dimensão Outros dizem que são pura luz Qual é o certo? Já tenho dito Dragões, dragonesa e os dracumins São de várias dimensões E todos eles trazem um axé Ou seja, todos eles são da luz De pura energia vibratória Nota do autor Pedro Dragões existem nos planos divinos Celestiais ou angélicos Celestiais ou angélicos Espirituais e elementais Mágicos ou encantados Das sombras e dos portais dimensionais Duzentésima sexta pergunta Por que não vemos os dragões? Dragões somente surge para quem tem afinidades Duzentésima sétima pergunta Podemos considerar real ou fantasia Ou tudo isso não passa de ilusão? Dragões são metafísicos e eternos Se julga fantasia é pelo fato que desconhece a verdade Por trás da natureza e por trás do mundo espiritual Duzentésima oitava pergunta Os dragões podem ser considerados ficção Por conta da imaginação do ser Já que não se tem prova da existência dos dragões Devemos sempre levar em conta ou em consideração O que é o existir? Qual a diferença da consciência e da inconsciência? O que de fato traduz o real? Enquanto o ser está vivo, encarnado O sonho, a imaginação O desdobramento espiritual O déjà vu A carta de psicografias As premonições As profecias Pode-se classificar como não existente? Ou aquilo que classificamos como abstrato, mitológico Pode-se dizer que não existe? Então, será que o existir tem que ser físico, material, palpável? Ou pode ser espiritual? Cujo está fora, está longe do alcance Dos seres humanos Longe dos padrões humanos Longe das regras, tabus e convenções sociais Centésima nona pergunta Dragões trazem algum benefício? Sim, porém depende da afinidade e de conexão entre médios e os dragões Duzentésima décima pergunta Os dragões regem o que? E vivem de que? Regem a natureza e vivem pela natureza Duzentésima décima primeira pergunta Como podemos entender sobre os dragões e como podemos senti-los? Existem vários tipos de informações disponíveis para a humanidade Agora, senti-los necessita de conexão De trabalhar a mediunidade De romper com os grilhões da matéria Gerando a egrégora Gerando forte conexão E sintonia e receptividade Duzentésima décima segunda pergunta Os dragões são seres extra físicos que vivem diversos planos do mundo espiritual? Sim Duzentésima terceira pergunta Como se conectar com o reino dos dragões? Primeiramente, o buscador precisa estar em equilíbrio ético, moral, emocional, psicológico, social, orgânico e mediúnico Para depois ter afinidade espiritual com os dragões Agora, o reino demandará uma longa jornada de dedicação do ser no seu campo magístico e mediúnico Duzentésima décima quarta pergunta Quais são os sintomas de ter um dragão por perto? Primeiro, o fato sugere aprendizado sobre o grande ciclo Novos conceitos Novos voos remodelando com lealdade Sem muito formalismo Mas foca na jornada de realizações Isto muda o seu ambiente para quente ou frio de acordo com o dragão Além de estabilizar para a conduta ímpar na vida Nota do autor Pedro Esse é o caminho do despertar Quando se tem equilíbrio na vida Duzentésima décima quinta pergunta Os dragões possuem ego? Não Duzentésima décima sexta pergunta Os dragões podem ser comparados ao ego inferior? Não E nem ao ego superior Tais abordagens são de condições humanas Dragões são seres superiores Na qual os humanos não tem conhecimento E muitos não estão preparados para saber a verdade Duzentésima décima sétima pergunta O que é preciso para os seres humanos aprenderem Antes de falar sobre os dragões? A dominar o seu próprio ego Ou controlar melhor os sentimentos De raiva, de ódio, de frustrações Tristezas, impulsos agressivos ou sexuais Tendo disciplina ou autodisciplina Sensibilidade mediúnica Sabedoria, conhecimento, educação Ética, moral E o domínio de certas situações Já que é impossível controlar todas as situações Olá internautas Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe e se inscreva no canal E se inscreva no canal